Queridos irmãos e irmãs, sinto-me feliz por estar aqui entre vocês neste Templo Maior. Agradeço pelas palavras cordiais do Dr. Dicene, Dr. Durighello e o advogado Gatenya. Agradeço a todos vocês pela calorosa recepção. Tadá Rabá. Na minha primeira visita a esta sinagoga como bispo de Roma, desejo expressar-lhes, como também a todas as comunidades judaicas, a saudação fraterna de paz desta e de toda a igreja católica. As nossas relações me interessam muito. Em Buenos Aires eu já estava acostumado a ir às sinagogas para encontrar as comunidades lá reunidas, seguindo de perto as festividades e comemorações judaicas, dar graças ao Senhor que nos dá a vida e nos acompanha no caminho da história. Ao longo do tempo criou-se uma união espiritual que favoreceu o nascimento de autênticas relações de amizade e que também inspirou um empenho comum. No diálogo interreligioso é fundamental encontrar-nos como irmãos e irmãs diante do nosso Criador e a Ele prestar louvor, respeitar-nos e apreciar-nos mutuamente, procurando colaborar juntos. No diálogo judaico-cristão há uma ligação única e peculiar, em virtude das raízes judaicas do cristianismo. Judeus e cristãos devem, importante, sentirem-se irmãos. Unidos pelo próprio Deus e por um rico patrimônio espiritual comum, sobre o qual basear-se para continuar a construir o futuro. Com esta minha visita, prossigo nas pegadas dos meus predecessores. Papa João Paulo II, esteve aqui 30 anos atrás, no dia 13 de abril de 1986. Papa Bento XVI, esteve entre vocês 6 anos atrás. João Paulo II, naquela ocasião, cunhou a bela expressão, irmãos mais velhos. De fato, vocês são os nossos irmãos e irmãs mais velhos na fé. Todos nós pertencemos a uma única família, a família de Deus. Juntos, Ele nos acompanha e nos protege como o Seu povo. Juntos, como judeus e como católicos, somos chamados a assumir as nossas responsabilidades por esta cidade, dando a nossa contribuição, também espiritual e favorecendo a resolução dos diversos problemas atuais. Espero que aumente sempre mais a proximidade espiritual e o conhecimento e a estima recíprocas entre as nossas duas comunidades de fé. Por isso é significativa a minha vinda entre vocês, precisamente hoje, 17 de janeiro, quando a Conferência Episcopal Italiana celebra o dia do diálogo entre católicos e judeus. Comemoramos há pouco os 50 anos da Declaração Nostra Etate do Conselho Vaticano II, que tornou possível o diálogo sistemático entre a Igreja Católica e o judaísmo. No último dia 28 de outubro, na Praça São Pedro, pude saudar também um grande número de representantes judaicos, aos quais me expressei assim. Verdadeira e própria transformação da relação entre cristãos e judeus durante esses 50 anos merece uma gratidão especial a Deus. A indiferença e a oposição se convertam em colaboração e benevolência de inimigos e estranhos, tornamos-nos amigos e irmãos. O Conselho, com a Declaração Nostra Etate, traçou o caminho. Sim, a descoberta das raízes judaicas do cristianismo. Não a toda forma de antissemitismo e condenação de toda injúria, discriminação e perseguição que disso derivam. Nostra Etate definiu teologicamente pela primeira vez e de maneira explícita as relações da Igreja Católica com o judaísmo. Ela, naturalmente, não resolveu todas as questões teológicas que nos dizem respeito, mas fez uma referência de modo encorajador, fornecendo um estímulo importantíssimo para ulteriores e necessárias reflexões. A esse propósito, em 10 de dezembro de 2015, a Comissão para as Relações Religiosas com o Judaísmo publicou um novo documento que aborda as questões teológicas emergidas nos últimos decênios, após a promulgação da Nostra Etate. Com efeito, a dimensão teológica do diálogo judaico-católico merece ser sempre mais aprofundada. Por isso, encorajo todos aqueles que estão comprometidos com esse diálogo a continuar nesse caminho com discernimento e perseverança. Precisamente de um ponto de vista teológico, aparece claramente a indivisível ligação que une cristãos e judeus. Para compreender-se, os cristãos não podem não fazer referência às raízes judaicas. A Igreja, mesmo professando a salvação mediante a fé em Cristo, reconhece a irrevocabilidade da antiga aliança e o amor constante e fiel de Deus por Israel. Junto com as questões teológicas, não devemos perder de vista situações difíceis com as quais o mundo de hoje se defronta. Que de uma ecologia integral é prioritária. E como cristãos e judeus, podemos e devemos oferecer à humanidade a mensagem da Bíblia sobre o cuidado da criação. Conflitos, guerras, violências e injustiças causam ferimentos profundos na humanidade e nos impelem a comprometer-nos pela paz e a justiça. A violência do homem contra o homem está em absoluta contradição com qualquer religião digna deste nome. E em particular com as três grandes religiões monoteístas. A vida é sagrada como o dom de Deus. O quinto mandamento do decálogo diz não matar. Deus é Deus da vida e quer sempre promovê-la e salvaguardá-la. E nós, criados a sua imagem e semelhança, devemos fazer o mesmo. Todo ser humano como criatura de Deus é nosso irmão. Independentemente da sua origem ou da sua pertença religiosa. Toda pessoa deve ser vista com benevolência como faz Deus, que estende a sua mão misericordiosa a todos, independentemente da sua fé e da sua proveniência. ele dispensa atenção particular aos que mais precisam dele, os pobres, os enfermos, os marginalizados, os indefesos. Lá onde a vida corre perigo, somos chamados, ainda mais, a promovê-la e salvaguardá-la. Quanto mais nos sentimos ameaçados, tanto mais deveríamos confiar em Deus, que é a nossa defesa e o nosso refúgio. a fim de que possamos praticar na Terra Santa, em África, em todas as partes do mundo, a lógica da paz, da reconciliação, do perdão e da vida. O povo judaico na sua história teve que experimentar a violência e a perseguição, até o extermínio dos judeus europeus durante a sua. 6 milhões de pessoas, apenas porque pertenciam ao povo judaico. Foram vítimas da barbárie mais desumana, perpetrada em nome de uma ideologia que queria substituir Deus ao homem. em 16 de outubro de 1943, mais de mil homens, mulheres e crianças da comunidade judaica de Roma foram deportados para Auschwitz. hoje quero recordá-los com o coração de modo particular. seus sofrimentos, suas angústias, suas lágrimas nunca devem ser esquecidas. o passado deve servir de lição para o presente e para o futuro. A Shoah ensina-nos que é preciso sempre máxima vigilância para poder intervir tempestivamente em defesa da dignidade humana e da paz. queria expressar a minha proximidade a cada testemunha da Shoah que ainda hoje está vivo. Saúdo de modo particular àqueles que estão aqui presentes. nesse momento com a solidariedade do Santo Padre a cada testemunha da Shoah todos de pé recordam esses sobreviventes que hoje estão presentes na Sinacola de Roma. Queridos irmãos mais velhos devemos realmente ser gratos por tudo o que foi possível realizar nos últimos 50 anos porque entre nós aumentaram e aprofundaram a compreensão recíproca e a mútua confiança e a amizade. Peçamos juntos ao Senhor a fim de que conduza o nosso caminho rumo a um futuro bom e melhor. Deus tem para nós projetos de salvação como diz o profeta Jeremias conheço meus projetos sobre vocês oráculo do Senhor são projetos de felicidade e não de sofrimento para dar-lhes um futuro e uma esperança. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde faça resplandecer sobre nós a sua face e nos dê a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Shalom Alemhem. Muita partida após o seu discurso Santo Padre trouxe a referência e nos dê